Boa tarde, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso painel de novidades. Tem bastante sandálias maravilhosas aqui pra vocês. Tem bastante modelinho em metalizado, colorido. Tem Comfort Flex da Cota, gente. A coleção tá incrível. Tô passando aqui pra mostrar pra vocês que vocês vão amar. Olha só que show. Vou destacar pra vocês, gente, essa opção linda aqui de sandália salto bloquinho. Saindo aí por R$139,90. Essa aqui é da Visano. Aí a gente tem ela na Pink. Também temos ela, olha, no Verde Lima. Olha só que linda essa sandalinha, gente. Maravilhosa. Tem branca, tem vermelha, gente. Olha a vermelha. Que coisa linda. Olha só. Uma cor super bonita, toda no fosco. Maravilhosa. Eu vou pegar a branquinha também pra vocês verem. Olha só que linda. Opção legal aí pra você poder usar e ficar bem confortável e linda. Pessoal, chegou também novidade de salto da Dakota. Olha só os detalhes dessa sandália. Tem essas aplicações aqui no meio. Detalhes em trancinha. E é legal, são as cores. Que tem aqui, gente, os tons de marrom bem neutro. Com esse metalizado, gente, no cobre. Que ficou muito lindo. É de calcifás, porque tem o elástico aqui atrás. Tem esse salto, olha, todo no amadeirado. E um salto bem confortável também. Maravilhosa, né? E o legal, gente, é que ela tem um elastiquinho aqui atrás. Ou seja, é de calcifás, salto confortável e uma cor linda. E essas tranças, gente, são super macias, tá? É uma linha confi aí da Dakota maravilhosa. Queria mostrar pra vocês também esse modelinho aqui, ó. Com esse saltinho aqui. Olha só esse metalizado. Tá show demais. Ah, botou ali no tornozelo. Fica lindo, gente. Isso aqui, ó, pra você usar com uma roupinha branca também. Fica super legal. Roupa preta também fica lindo. Jeans. É um modelo super versátil aí pra você. Dá pra usar look de festa também. Olha só, quero mostrar pra vocês dois lançamentos aqui da Beira Rio. Gente, olha que linda essa sandália aqui que a gente recebeu. Ela é assim, bem delicada, com essas tiras. Aqui, gente, essa tirinha com elástico. Dá pra você usar tanto na versão sandália, quanto tamanho, chegando aqui pra frente. Tem um salto super confortável. Um salto aí de mais ou menos uns 6,5. Super linda. E é claro também que vem a versão colorida, gente. Que olha só. Tá perfeita. Tom de pink com esse amarelo. Um tonzinho de laranja. Tchau. 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 Tchau.